Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Obra Compromisso. Eu sou o engenheiro eletricista André Mafra, embaixador aqui do canal e também sou fundador do canal Engenharal Elétrica no YouTube. Seguinte, cabo enterrado no solo. Alguns de vocês já devem ter feito ou visto esse tipo de instalação. Mas e aí, é permitido enterrar o cabo no solo? Existe alguma norma específica para isso? Então, pessoal, para tirar essas dúvidas acima e outras também, nós vamos falar no vídeo de hoje sobre cabos enterrados. Mas antes, faz o seguinte, meu querido, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, porque o vídeo de hoje está show de bola. Bom, para começar, nós vamos ver o que a NBR 5410 cita sobre cabos enterrados. Para quem não sabe, a NBR 5410 é a norma que rege as instalações elétricas de baixa tensão do nosso país. Para isso, vamos lá no item 6.2.11.6, que trata sobre linhas enterradas. Logo de cara, o item 6.2.11.6.1 cita que em linhas enterradas, cabos diretamente enterrados ou contidos em eletrodutos enterrados, só são admitidos cabos unipolares ou multipolares. Então, vamos saber o seguinte, ó. A norma permite o uso de cabos unipolares ou multipolares, ou seja, cabos com isolação de um KV, desde que eles estejam dentro de um conduto enterrado. Mas o que chama atenção é o termo cabos diretamente enterrados, ou seja, cabo enterrado sem a proteção de um conduto, de um eletroduto, de um conduíte ou do que for. Mas para isso ser feito, neste mesmo item, cita que só são admitidos cabos armados em linhas com cabos diretamente enterrados, desprovidos de proteção mecânica adicional. Como assim cabos armados, André? Não entendi isso. Um cabo armado seria um policial, né? É um cara que é cabo e tem uma arma. Tá brincando. O cabo armado é um condutor formado por fios de cobre eletrolítico, da mesma forma com os cabos com isolação de um KV também. Mas a isolação externa do cabo armado é um composto especial isento de halogênio, que é o LSOH. E por cima deste composto vem a armação. Uma trança de fios de aço galvanizado, mas cobre em volta de todo o cabo e por fim a cobertura externa, que também é isenta de halogênios, ou seja, tem baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos. Mas não é só isso. A norma recomenda que os cabos armados sejam instalados a pelo menos 0,70 metros de profundidade, desde que não esteja em local de trânsito de veículos. Se esse for o caso, essa profundidade deve ser aumentada para 1 metro. Mas se a sua escolha for a utilização de cabos protegidos por condutos próprios para serem enterrados, essa profundidade pode sim ser reduzida. Uma observação que a norma faz é sobre o cruzamento deste cabo com outras linhas enterradas. Nós devemos manter uma distância mínima de 0,20 metros entre elas, ou seja, 20 centímetros. Outra recomendação que a norma faz é sobre a utilização de sinalização ao longo de todo o trajeto do cabo, devendo essa sinalização ser resistente à deterioração e deve ser instalada a 0,10 metros, ou seja, 10 centímetros acima da linha. Bom, eu acho que agora ficou um pouco mais claro como proceder na hora de passar os cabos enterrados, na hora de enterrar cabo. Agora responde para mim nos comentários. Você já sabia desses detalhes ou você ficou conhecendo aqui no canal Obra Compromisso, tá? Se gostou do vídeo de hoje, clica nessa setinha meio torta aqui em cima e compartilha com os seus amigos no WhatsApp, tá? Assim eles também ficarão afiados no assunto. Porque obra não é brincadeira. Obra é compromisso. Nos vemos em breve com mais vídeos.